E tem questão na tela, questão com a banca Metro Capital envolvendo o diagrama de Venn. Você aperta pause no vídeo, lê a questão, responde e depois volta. Então vamos lá, é hora da verdade, é hora da nossa correção. Na rua 25 de Março, em São Paulo, há mil chineses e coreanos trabalhando com o comércio de todos os tipos de mercadoria, os quais, para conseguirem se comunicar conosco, estudam português e espanhol. Sabemos que 45% dos estrangeiros citados estudam espanhol, 49% estudam português e que 28% não estudam nenhum dos dois idiomas. Podemos afirmar que na rua 25 de Março, a quantidade de estrangeiros citados que estudam os dois idiomas, português e espanhol, é igual a... Então, se estudam os dois idiomas, simultaneamente temos aqui uma interseção a ser encontrada. E como é que eu vou encontrar essa interseção, professor? Eu vou somar 45% dos que estudam espanhol, mais 49% dos que estudam português, mais os 28% que não estudam nenhum dos dois idiomas. 45% mais 49% mais 28% é igual a 122%. Então, neste caso, eu tenho uma porcentagem que ultrapassou em uma pesquisa 100%. Eu que ultrapasso o 100% em uma pesquisa é a minha interseção. 122 menos 100% é igual a 22%. Então, 22% dos entrevistados estudam os dois idiomas. Só que a resposta não está em porcentagem, está em quantidade. Então, vamos lá. Foram mil chineses e coreanos entrevistados, não é isso? Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar descobrir, transformar a minha interseção em valores quantitativos. Tirada a porcentagem. Então, se eu tenho mil chineses e coreanos, quanto é 22% de mil? É esta pergunta que eu e você estamos buscando desde o início da resolução dessa questão. Para resolver, eu multiplico mil vezes 0,22, que é um número decimal equivalente a 22%. E mil vezes 0,22 é igual a 220. Então, o nosso gabarito está na tela, letra D. Espero que você tenha entendido. Eu e você nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão. Valeu! Tchau!